Bom, então antes de começar, é preciso mostrar por onde se passa em tudo que é embasado a análise. A minha análise, ela é toda feita, tomando como referência a determinância do lance. Ou seja, se aquele lance determinou uma mudança na posse de bola, ou se ele mudou uma situação minimamente iminente de gol, a gente pega aqui na empresa, no caso, na minha consultoria. Então, esse é o primeiro viés. O segundo é entender o que eu entendo por posse de bola. Só tem, no nosso caso, a gente avalia a posse de bola como, a gente analisa a posse de bola como, ou de um ou de outro. Ela nunca vai estar ali, não vai estar para ninguém. E eu vou explicar melhor como. Nessas ações ofensivas, quando é que a bola, imagina o jogo Santos e Mirasol. A equipe do Santos, ela tem a posse de bola, certo? Ela tem a posse de bola. E aí, por alguma ocasião, essa bola, o Santos está na iminência de perder, ela fica meio que em disputa. Mas ela, no final, continua para o Santos. Então, a bola, em nenhum momento, ela foi passada para o Mirasol. Depois, aconteceu do Santos, ele não tem mais o controle da bola, ela está com o adversário. Ou ela ter saído e passado a vez para o adversário. Aí sim, é somente nesse momento que a gente vai considerar a posse de bola para outra equipe. Vou usar esse exemplo aqui do último jogo, né? Santos e Mirasol. A bola vai começar com o Mirasol. Aí, olha só, vou narrar aqui, ó. O Mirasol tem o total controle da bola, o total domínio. E aí, se eu não me engano, o lateral vai fazer um lançamento. É isso mesmo, ó. Nesse lançamento, ele colocou a bola em disputa. Só que quem estava por último com a posse era o Mirasol. Portanto, nós aqui entendemos que a bola ainda é do Mirasol, certo? Então, tudo que vai acontecer aqui, se a gente achar relevante, a gente vai colocar lá na caixinha de ações ofensivas do Mirasol. Ó, uma disputa. A bola caiu aqui no Bauer, irmã, né? Se não me engano, aqui é o Bauer, irmã. Nesse momento, o Santos, ele não tem o total controle da bola. Tanto que o Bauer, ele vai fazer um lançamento, ó. Percebe que o Mirasol, ele está pressionando ainda. Então, a gente entende que aqui ainda é uma disputa ofensiva do Mirasol, certo? Ou melhor, um controle em disputa. Por que um controle em disputa? Porque o Mirasol, ele está tentando controlar a posse de bola através de uma disputa. Entendeu? A gente percebe e entende que o Santos não tem o total controle. Caso ele tivesse, a gente entenderia que a posse dela já teria mudado. E aí o Bauer, irmã, devolve ela para ficar em disputa. Aqui, ela continua em disputa. E volta. E volta agora, só que agora é para o goleiro do Mirasol. Então, isso que a gente entende como posse de bola. E aí, segue o lance. Novamente, vai ter mais um lançamento um pouco mais longo, né? Uma bola mais alongada, de 20, 25 metros. O Mirasol luta para disputar, consegue manter a bola. Mas até então, nada determinante. Nada que seja interessante de pegar. E aí, nesse momento aqui, esse jogador, ele perde a posse de bola. Ou seja, por que a gente considera agora? Porque agora sim, o Santos tem o total controle dela. Por mais que o Mirasol comece a tentar pressionar, mas a bola realmente já é. Já é do Santos. O Bauer mantém tempo e espaço para pensar e organizar uma transição ofensiva, um contra-ataque. Até entrar em fato de organização ofensiva. Então, nesse caso aqui, o que a gente pegaria? A gente pegaria uma condução, uma tentativa, ou um drible, ou uma condução por parte desse jogador. Por quê? Ele está tentando arrastar por fora do bloco. Então, a gente considera isso como uma condução. E aí, no próximo, a gente vai explicar cada ação que a gente entende que deve ser pega. Fala, rapaziada. Fala, Abner. Tudo bem? Boa tarde, amigo. Então, eu vou fazer aqui a apresentação de como eu trabalho dentro de uma análise individual. Na verdade, dentro da análise que hoje eu acho que faça sentido para dar um feedback para o jogador, a fim de mostrar essa evolução. Eu vou mostrar aqui primeiro o painel de análise que eu adotei, criado por mim. E que é fruto de experiência da última empresa que eu trabalhei na AOL. Assim como do dia a dia, tanto como analista individual, quanto de equipes. Bom, nesse primeiro momento, eu trabalho hoje com esses botões aqui. Bola em jogo, que esse aqui é o botão de placar. O botão de placar, com gols acontecendo com bola rolando. E aqui em bola parada. Quanto às divisões, eu divido o jogo em ações do goleiro, ações individuais ofensivas, ações individuais defensivas, bola parada. O apito é só para eu demarcar a situação em que o árbitro inicia o jogo, encerra o primeiro tempo, inicia o segundo, e acaba o segundo, se tiver tempo extra também a gente acrescenta. E aqui nada mais é do que bola em jogo, tanto do time em casa, quanto do time visitante. Por caso de alguma equipe que me contrate, tem interesse em posse de bola. Tá bom? Bom, nas ações defensivas, eu vou detalhar aqui o que a gente enxerga em relação às ações defensivas, tá? Só um instante. Ações ofensivas, perdão. Aqui a gente pega as finalizações, as que foram no gol, as que foram para fora, quanto ao enquadramento, né? Ou se ela foi bloqueada, ou se houve uma finalização em disputa, tá? Ou se essa finalização foi em disputa. Quanto às ações com bola, a gente pega situações de passos desequilibrantes, controle em disputa, ou seja, a bola ainda tá com a equipe avaliada, por exemplo. Vamos pegar aqui um jogo Santos e Mirassol. Então aqui o adversário, ele conseguiu, a equipe do Santos tá com posse de bola, e por algum momento ele precisa manter a posse. Mas a bola entra em disputa. E aquele jogador, ele consegue manter a posse de bola para a sua equipe, a gente pega. Pivote, situações onde o jogador precisa dominar e dar sequência ao ataque. Cruzamentos. Disputa ofensiva. É aquela bola onde a posse de bola, ela era ainda do time do Santos, ainda dentro do mesmo exemplo, só que ela tá ali solta, né? Ficou ali solta por alguma ocasionalidade, e ela entra em disputa. Ela não tá realmente no controle de ninguém. Diferente de uma situação de controle em disputa, onde ela precisa ser... A bola realmente continua com a equipe do Santos, né? E o jogador tem que fazer um... Tem que fazer alguma ação técnica para manter, certo? Então aqui é diferente porque a bola realmente ela tava solta, mas o último a estar com bola foi a equipe do Santos. Por isso que a gente ainda considera como uma ação ofensiva. Parede, nada mais é do que o toque de primeira, diferente do pivote, né? A gente procurou dar essa diferença. A invasão, a gente considerou, a gente deu um nome semelhante à infiltração. Então quando o portador da bola, ele conduz ela por dentro do bloco do adversário e consegue dar uma sequência ao lance efetiva, a gente pega, tá? Um domínio, e aí domínio vai ser uma situação onde foi um domínio muito determinante para que a equipe avaliada, para o jogador avaliado, precisou fazê-lo para realmente manter a posse de bola numa situação onde deu uma sequência interessante. condução. Condução a gente vai pegar numa situação onde onde essa condução, ela é mais por fora do bloco. Sabe aquela condução do lateral, onde ele conduz por fora, arrastando por fora? E essa condução gerou uma situação uma situação no mínimo iminente de gol, a gente pega também. E o drible, né? O drible onde ele realmente também vai causar algum desconforto, algum desequilíbrio para o adversário. Bom, e aí continuando, né? Tive que fazer uma pausa aqui, mas vamos seguir agora. Ela vai dar certo. É... Quanto... Já falamos sobre as ações, né? Agora, quanto as ações sem bola? Aqui a gente colocou algumas situações que podem ser determinantes para a equipe criar uma situação pelo menos iminente de gol ou simplesmente manter a posse de bola, tá? Desmarque de ruptura, que são ações sem bola. Desmarque de apoio, que é uma outra situação sem bola. E aí, todas essas definições aqui, elas vão ganhar um peso, tá? Uma codificação. Primeiramente, vamos ver a codificação. Primeiro, a gente vai dizer se ela é... Se foi uma... Vamos dizer que tenha sido no gol, tá? Essa situação no gol... Foi uma finalização... Foi uma ação no gol... Foi uma finalização positiva ou negativa? O que a gente vai considerar como positiva? Situações onde o... O... O portador da bola que finalizou... Se ele correspondeu minimamente ao que se esperava dele... Ou ele... Ou ele conseguiu finalizar... Em uma situação onde não se esperava nada dele. Então, a gente considera como positivo. Negativa se... Ele finalizar de tal maneira... Que ele tinha totalas condições de fazer melhor e não fez. Tá? Ou se ele... Não tinha nenhuma condição de tentar finalizar... E mesmo assim finalizou... E foi muito mal. Aí a gente também considera como negativo. Tá? E o impacto que... E o impacto dessa ação? Vamos pegar um outro exemplo. Vamos dizer que tenha sido um passe desequilibrante... Positivo... E que... Quanto foi desequilibrante? Né? Se ele rompeu uma linha só... Se foi um passe que rompeu uma linha... E fez a sua equipe seguir no campo de jogo... A gente considera como determinante. Se foi um passe onde... Já ali da segunda pra terceira fase de construção... Gerou uma situação iminente de gol... A gente considera como efetivo. Se foi uma situação... Onde... Gerou... Ou no mínimo uma chance de gol... Aquele frição da torcida... E etc. A gente considera importante. E decisivo... Geralmente vai... Gera quase certeza que vai ser um passe... Ou um passe que deixou o atacante só pra concluir isso... E errou... Ou realmente de fato uma assistência. E... Finalmente... Mas... Não menos importante... É... Vale destacar... Se foi uma situação com o pé no dominante ou de cabeça... Se foi com o pé dominante... A gente... Fica subentendido... A gente não marca nada... E aqui a gente pega as infrações... Né... Falta sofrida... Penalti sofrido... E um amarelo... E se foi... Se ele provou... Se aquela ação provocou um amarelo... Se provocou um vermelho no adversário... Tá... Então Abner... É esse o viagem que a gente trabalha... E aí... Eu vou te mostrar na prática... Alguns exemplos... Tanto da fase ofensiva... Quanto da fase defensiva... Pra... Deixar um pouco claro... De como é que funciona aqui a nossa análise... Tá bom? Então vamos lá... Abner... Esse projeto aqui... Ele vem falar sobre o... A gente analisou a equipe do Clube do Remo... Tá... A equipe sub-20... Num jogo de quarta de final... Pelo... 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 Estadual... Tá bom? Então temos aqui ações ofensivas... Bolas paradas... E ações defensivas... Bom... Desse jogo aqui... O maior destaque... Foi esse camisa 7... O Paulo Vitor... Tá... O Paulo Vitor... Ele teve... Em torno de 18 ações... Deixa eu ver aqui... Eu firmar... 16 ações... Tá... Então deixa eu pegar por exemplo... Essa daqui... Por que que a gente analisou... Essa ação aqui... Como uma finalização... Não no gol... Negativa... E sem perigo... Vamos confirmar aqui... Pionato... Tem 8 vitórias... Pra gente poder ir conversando... Então vamos lá... É... Aqui é uma situação... Por exemplo... Onde ele arrasta... E tenta fazer uma condução... Né... Mas o que vai ser... O que que a gente vai pegar... Como determinante... No final das contas... Vai ser a finalização... Por que que a gente não pegou... A condução aqui... Como uma situação determinante... Porque por mais que... Ele tenha entrado na área... Por mais que... Ele tenha tido... Tendo... Se tentando ajeitar... O... O corpo ali... Pra finalizar... No final... Ele acabou... Não... Não conseguindo entrar... Em um ângulo melhor... Pra finalizar... Entendeu... Então aqui é uma situação... Que a gente não esperava... Tanto a finalização dele... Repara que o... A bola ainda tá meio dividida... Ela ainda tá perto do adversário... Ele não consegue deixar a bola... No pé mais longe do marcador... E aí ele acaba finalizando... Dividido... Fraco... Sem qualquer chance de gol... Então por isso que a gente botou... No gol... Negativo... E sem perigo... Vamos pegar uma situação... Defensiva aqui... Até... Já que a gente não falou... Respeito na apresentação... Vamos pegar aqui... O Remo tá aqui sem bola... E aí o Paulo Vitor... Consegue recuperar... Depois de pressionar... Faltar aqui o lance... Ó... Ele vem pressionando... E aí por mais que o adversário tenha finalizado... Tenha dominado... Errado né... O que também contou... Pra ele conseguir recuperar... Mas o que foi determinante... A gente pega por conta... Todo esforço que ele fez... Pra manter pressionante... E recuperar a posse de bola... No final das contas... Não foi uma bola que caiu no pé dele... Ele teve que fazer um esforço... Ainda pra ir em cima dela... Ó... Ele teve que vencer... Essa pequena disputa aqui... Né... De velocidade... Pra ficar com bola... E aí ele temporiza... Pra ganhar espaço... E botar a sua equipe de novo... Na fase ofensiva... Então aqui... Nesse momento... A gente entende... Que a equipe do Clube do Remo... Tem a total posse de bola... Ou seja... Essa ação defensiva do Paulo Vitor... Mudou... A posse de bola no jogo... Vamos pegar aqui de bola parada... Vamos pegar aqui de bola parada... Pra ver como é que funciona... Ele não bateu bola parada... Mas vamos pegar aqui um jogador que bateu... Aqui não tem jeito... Aqui... Bola parada ou é positiva... Ou é negativa... Tá? Então... Aqui... A gente considera o que? Positiva... Por quê? Porque ela gerou... Porque no caso aqui... O Cadu... Que é o cobrador... O lateral direito... Ele... Coloca essa bola minimamente em disputa... Ó... Uma bola perto do... Perto do gol... Ele quase... Quase na pequena área... Gerou uma situação em disputa... E que leva minimamente a algum perigo... Pro adversário... Tá? Então a gente considerou como... Escanteio... Obviamente... Uma situação de criação... Por quê? Aqui a bola parada... Ela tem duas situações... Ou ela é de criação... Ou é... Ou é pra criar uma situação de gol... Ou é... Uma finalização... Então... Ou é de cria... Ou finaliza... E aí a gente vai dizer... Se é positiva ou negativa... Como gerou uma mínima situação de disputa... A gente considera como positiva... E com perigo... Por conta do... Do local onde houve essa disputa... Tá bom? A gente pode até discutir... Se não houve perigo... Se houve... Mas... A gente tem que considerar que... A gente está avaliando o cobrador... E não... A finalização do camisa 4 aqui... Tá bom? Então pronto... Pegamos três situações aí de... De... De ação ofensiva... Defensiva... E bola parada... Tá? E finalmente... Finalmente... Eu vou abrir aqui... O nosso... O nosso... O nosso manual... Que a gente se baseia... Para fazer análise qualitativa... Tá bom? Bom... Abner... Então basicamente... Esse é o nosso... Nossa... Nossa referência... Dos indicadores de desempenho... Que é uma produção... Das aulas da CMA... Junto com a experiência... A observação... E o conhecimento do alto nível... Tá bom? Então... Goleiro... Eu vou te mandar uma cópia... Mas só para te mostrar aqui... Tá? O goleiro... A gente define... É... Padrões aqui... Que a gente considera de alto nível... Como... Como... Características que... Que colocam ele à frente do mercado... Um, dois degraus mais acima... Queda mais defesa direcionada... Saída em punhos... Controle de profundidade... Reação... No caso reação... A gente quer dizer... Reajuste corporal... Diferente de fazer uma segunda defesa... Depois da primeira... Tá? E o X1... Aquela situação... Que está ele e o goleiro... Que está ele e o atacante... Puramente ali... Ele tem que... Se virar nos 30... Tá? Isso em situação de defesa... Em ataque... Sentir-se confortável... Em jogar a 3... Em primeira fase de construção... Um passe longo... Que... Seja bem direcionado... E que deixe o atacante... Em totais condições... De dar sequência ao ataque... Passe longo... Em contra-ataque... A gente considera... Um... Dois a mais ali... Porque... É uma situação... Né... Que... Que realmente gera uma situação... Iminente de gol... Reposição com as mãos... Não sei se tu vai lembrar... Da época do Elton... Né... O goleiro do Vasco... Tinha... Era fenômeno no início... Era um cara... Conseguia botar da sua área... Conseguia botar no meio campo... Uma reposição... A bola com as mãos... Né... E basicamente é isso... E aí de lateral... De defesa... Um contra um defensivo... Mentalidade zonal... E cobertura defensiva... Atacando... Mesma coisa... Em relação a sentir-se confortável... Em jogar a... Em... A jogar a 3... Em primeira fase de construção... Construir por dentro... Um contra um ofensivo... Um contra um ofensivo... Sensivo sob pressão... Na construção... Eu até postei um vídeo... Um dia desse... Sobre o Felipe Dionta... Que ele fez muito bem... Isso na última temporada... Cruzamento... Cruzar... Saber cruzar... Tanto bem do fundo... Quanto do raso... Né... Ou seja... O raso que eu falo... São os 3 quartos do campo... E ultrapassagem... E... Vou falar aqui mais dos zagueiros... E o resto eu vou te mandar aí... Que é... É... Pra não ficar muito extenso... Aqui a apresentação... Dos zagueiros... Desarmar armando... Induzir o portador da bola... Para espaços vantajosos... Duelo aéreo... Atacando... Sentir-se confortável... Jogar a 3ª fase de construção... Passe vencedor no centro-avante... Quebra-linhas... Pressionado ou não... Diagonal longa... Passe profundidade... Jogar a 2 togas com o tempo de 1... E colocação de apoios... Para se deslocar em velocidade... Ou seja... Todos esses indicadores... Eles são... Baseados... Na ideia... De... Destacar lances... Que realmente... Diferenciam esse jogador do mercado... Entendeu? Então eu vou te mandar uma cópia dele... Agora mesmo... No teu... No teu WhatsApp... E... Depois você... Você me dá o retorno... Saber essa apresentação... Beleza, meu irmão? Desculpa ter feito assim... Tudo em cima da hora... Mas... O mais importante foi a... A apresentação chegar aí... Tá bom? Valeu, cara... Um grande abraço... Tchau... 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 Tchau...